Olá, jovens! Mais uma octofeira do comunismo brasileiro e hoje estamos aqui com o que provavelmente é muito gimo. Estamos com o vídeo Faculdade é o Maior Golpe da História, entre parênteses, essa é a prova do Kaique, Janischewski, provavelmente. O que que rola? Eu tô partindo do pressuposto que isso aqui seja gimo, porque se a Faculdade é o Maior Golpe da História e a prova disso é um vídeo do YouTube de 9 minutos, talvez ele não seja o Maior Golpe da História. Talvez o vídeo seja um golpe. Esse vídeo já tem 600 mil visualizações e tem aqui no rolezinho da descrição embaixo aula liberada como sair do sistema e fazer 10k na internet. Bicho, se tem uma aula ensinando como fazer 10k na internet, eu já parto do pressuposto que dá pra confiar muito pouco. Vamos ver o que que o rapaz fala. Quem sabe eu estou completamente errado, né? Quem sabe? Quem sabe eu estou completamente errado e tem aqui alguma crítica social muito boa. Pode ser? Pode. Eu acredito que isso vai acontecer? Não. A faculdade é o Maior Golpe que já inventaram e essa daqui é a prova. Eu tenho 18 anos, meu nome é Kaique. Já começou bem. Já começou muito bem. A faculdade é o Maior Golpe da História e essa aqui é a prova vírgula eu tenho 18 anos. Meu amigo, a não ser que você seja um rapaz muito brilhante, né? Tenha sido emancipado pelos seus pais aos 13 pra 14. Entrou na faculdade terminando seu segundo grau que você fez passando na frente de todo mundo porque você era o pica das galáxias, eu acho que você não entrou na faculdade, tá? A faculdade é um golpe. Olha, o que eles vêm fazendo com a educação pública e com a precarização do ensino no capitalismo? De certa forma, sim. De certa forma, sim. É só quem é formado na faculdade que é dotado de saber? De toda forma, não. Antes, pelo contrário. A gente, como sociedade, tem muito o que aprender. Que existem milhões de saberes que não necessitam de uma faculdade. Agora, falar que a faculdade é o maior golpe com 18 anos de idade, talvez sem entrar na faculdade, sem saber por quê, não sei. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17. Eu não tinha terminado ela com 18. É, vamos ver. Nesse exato momento aqui em Alphaville, Barueri, mais mais... Nesse exato momento aqui em Alphaville, Nesse exato momento aqui em Alphaville, Barueri. Vocês sentiram a ajeitadinha? Nesse exato momento aqui em Alphaville, Barueri. Nesse exato momento aqui no Barroca, Zona Oeste de BH. RZO, meu amigo. Porra. Stop de morar aqui em São Paulo. Há menos de 15 dias atrás eu tava em Dubai. Olha só, olha só, olha só, cara. Inzo está revoltado. Se isso é estar na pior... Porraão! Porraão! Obrigado. Tô aqui com meus bons drinks. Disseram por aí que eu estava na pior. Se isso é estar na pior, baby. Porraão! Gente, vamos conversar aqui. Rapaz mora em Alphaville, num andar que parece ser bem alto. Ou seja, estamos falando de alguém brutalmente abastado, que há 15 dias atrás estava em Dubai. Queria saber, com ele e o Ricardo Carneiro, se esta é a Dubai dele. Vocês já viram esse programa, cara? Velho, sinceramente, cara, eu prometo que eu vou procurar pra reagir, cara. Tem um programa de viagens que se passava na RedeTV. Acho que é Ricardo Carneiro o nome do rapaz. Que ele chega no lugar, ele chega em Dubai, e aí ele vai num bagulho muito de rico, cara. Tipo assim, ah, estou aqui num hotel, sete estrelas, comendo caviar de plutônio e tal, não sei o quê. Mas essa ainda não é a minha Dubai. Aí depois aparece ele driftando um carro de 3 bilhões no meio do deserto, dando... Álvaro Carneiro, obrigado. Álvaro Carneiro, dando pipoco pra cima, o cara ele driftando. Mas essa ainda não é a minha Dubai. Quero saber qual que é a Dubai, né, do Kaique. E eu viajo pra caramba, sou um empreendedor digital. Eu sou um empreendedor digital. É, gente, quando vocês estiverem fazendo cruzadinha no jornal e aparecer empreendedor digital, tá? Vai aparecer lá, empreendedor digital, oito letras. Por quê? Porque você escreve assim, ó. H-E-R-D-E-I-R-O Herdeiro Tá? Empreendedor digital em Alphaville com 18 anos. Na hora que aparecer na cruzadinha, empreendedor digital, oito letras, Herdeiro, tá? Vai na fé. Eu sou bom de palavra cruzada. Confira em mim. Vai na fé. Eu vendo PLRs. E eu já faturei uns 50 milhões nesse mercado nos últimos dois anos. Eu vendo PLRs? O que diabos é PLR? Cara, desculpa. Eu não sei. Você sabe o que é PLR, chat? Eu não sei, cara. Eu vendo PLRs. Porra, o cara vende PLRs, cara. Quem sou eu na fila do pão, pô? Alguém aqui já vendeu uma PLR? O que é uma PLR? Deixa eu ver o que é uma PLR. Private Label Rights. Sigla para Private Label Rights. Ou seja, eu tô lendo do Google aqui, ó. Direito de marca própria. O PLR basicamente se refere a produtos que contêm licença de propriedade intelectual, onde o interessado possa modificar, adquirir e vender com todos os direitos liberados. Tá, eu ainda não tenho a menor ideia de que porra é essa, tá? Vamos continuar. Ele vende PLR, ele tem 50 milhões. Você tá confiando nisso? Joga o meu nome no Google aí, você vai ver todos os meus CNPJs. Tenho quatro empresas abertas, mais de 27 funcionários. Mais de 27 funcionários é 28 funcionários, um funcionário é um irmão siamês e ele tá contando por dois. É legal, né? O conceito de mais de 27 funcionários. Entre 28 e infinito. O que é PLR? É marketing de afiliado? É tipo inodê? É isso? Ou senão você tem que comprar o curso pra aprender? Pode ser. Paguei milhões e milhões de reais de imposto esse ano. Não duvido. Se ele gastou 50 milhões... Tem uma Lamborghini também, mas a chave não tá aqui. E eu só tô... Até agora nós temos 40 segundos de carteirada. 40 segundos de carteirada. Tá? Ele tem... Pagou milhões de impostos, tem quatro empresas, é pica das galáxias, tem uma Ferrari, tem milhões de coisas. Tô falando essas coisas pra você refletir de que eu não sou um Zé Ruela, tá? Eu realmente sei do que eu tô te falando aqui e eu vou te provar isso agora. Cara, quem sou eu na fila do pão no mercado de PLRs pra falar de qualquer coisa? Não tem nem ideia do que que é isso. Você pode ter muito bem vendido 50 milhões em PLR? Pode. Daí a conclusão de que a faculdade é o maior golpe da história e essa que é a prova e o vídeo de nove minutos vai provar isso, sendo que dos nove minutos do vídeo a gente já perdeu um minuto com a carteirada? Agora, a faculdade, ela foi vendida pra todo mundo que entrou, de que você ia entrar, ia estudar lá vários anos, ia pagar caro naquela porcaria, ia comprar vários livros, passar muito estresse, ansiedade. A faculdade não exatamente começou assim. Tá? De depressão e vários B.O.s que só quem entra em faculdade sabe. Eu, graças a Deus... Ele está corretíssimo nisso, tá? Estresse, depressão e vários B.O.s. Está corretíssimo. Vai gastar com livro? Vai. Vai. Se você não gastar com livro, você vai gastar com xerox. Né? Você vai gastar com xerox, às vezes você pega os livros na internet, você consegue pegar os livros na biblioteca, às vezes você pega alguma coisa. Vai pagar pela faculdade? Não necessariamente. Ainda existe educação pública no Brasil, né? Eu não sei. Nem isso no médio eu terminei e fiquei milionário com internet. Eu acho difícil alguém... Ô, bicho, vivemos no sistema capitalista, no capitalismo tardio. Um cara só com o segundo grau consegue ficar milionário com milhões de coisas diferentes? Consegue. Consegue. Eles são as exceções que provam a regra. Tá? Eles são as exceções que provam a regra. Né? É óbvio que a mercadorização, a mercantilização do ensino é algo que tem que ser combatido. Né? Você imaginar que a única função da faculdade é te moldar para o mercado de trabalho, pra que você saia com uma profissão sem pensar absolutamente nada a respeito, é um grande erro? Olha, certo ele tá de cima e embaixo até aqui. Não acho que ele vai estar certo na conclusão a partir das premissas. Mas, eu conheço pessoas que já entraram na faculdade e... Algumas não, várias pessoas que já entraram na faculdade e eles me contam. Inclusive, os meus... Eu tenho dois funcionários, cada um deles ganha uns 50 mil reais por mês. Eles são gestores de tráfego na minha empresa. Eles abandonaram o curso de faculdade e me dizem que é realmente uma porcaria. Não dá dinheiro e eu vou te explicar um pouco mais sobre isso agora. Se você quiser me contratar me pagando 50 mil reais por mês, eu abandono meu doutorado. Tô te falando aqui. Tá? De boa. De boa. Tá? Gente, ele falou gestor de tráfego. Tá? O chat está sendo maldoso com o menino, mas eu juro que eu ouvi gestor de tráfego. Tá? Eu acho que foi gestor de tráfego. O chat, desculpa. Eu vou voltar aqui. Vamos voltar. Pera aí. Vamos ouvir os funcionários. Um deles ganha uns 50 mil reais por mês. Vamos lá. Tá? Vai ser aqui mesmo. Inclusive, os meus... Eu tenho dois funcionários, cada um deles ganha uns 50 mil reais por mês. Eles são gestores de tráfego na minha empresa. Ele falou tráfego, tá? Ele falou tráfego. Vocês são muito maldosos. Eles abandonaram o curso de faculdade e me dizem que é realmente uma porcaria. Não dá dinheiro e eu vou te explicar um pouco mais sobre isso agora. Gente, nem tudo nessa vida dá dinheiro. Nem tudo é feito pra dar dinheiro. O fato de algo não dar dinheiro não significa que ele não sirva pra nada. O fato de você achar que algo não dar dinheiro não tem nenhum tipo de validade social contra muito mais do sistema no qual você tá inserido e do qual, por mais que você não acredite dentro da sua Lamborghini, você é vítima. Tá? É diferente. Tá? Uma coisa é uma coisa. Presta atenção. Outra coisa é outra coisa. Quando você entra na faculdade, as pessoas te falam assim, olha... Os prédios são altos, né, gente? Eu não sei se vocês entenderam ainda, mas o prédio é bem alto e ele tá num lugar de rico. Tá? Eu não sei se isso ficou claro com as 232 carteradas. Eu não sei se isso ficou bem patente até agora, mas ele é muito rico. Que você vai fazer o curso lá de 4 anos, 8 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo que é. Não tem curso de 10 anos, não tem curso de 8 anos. Os maiores cursos universitários hoje em dia tem 6 anos. Saindo de lá, você vai ganhar um bom dinheiro, você vai conseguir um bom emprego e tal. E eu quero te dizer uma coisa. Não tem reembolso. Você entra na faculdade e se der bom... Se você entrar na faculdade federal, não tem reembolso mesmo porque você não pagou nada. Se você entra em uma faculdade privada, você ainda consegue ter bolsa. Mas você também pode pagar tudo. E eu não sei se você sabe disso, mas a ideia não é ter reembolso. Tá? Nem tudo no universo é o Melius. Né? Nem tudo no universo tem cashback. Medicina são 6 anos, não são não? O pessoal tá falando aqui no chat, mas medicina são 6. Na minha época, medicina era 6 anos. Não é 6 anos mais, não. Medicina é 6 anos, gente. Bosta, se der errado... Ah, sim. Dois de residência. Mas aí residência não é faculdade, né? Dois de especialização. É a mesma coisa. Nesse caso, eu fiz uma faculdade de 10. Eu fiz faculdade, mestrado, doutorado. Né? Você não tem como conseguir seu dinheiro de volta. Né? E... O grande problema disso é que a maioria das pessoas ouve que a faculdade é o único caminho pra se dar bem na vida. Que é o único jeito de conseguir uma vida digna. Que é o único jeito de vencer. Ele não está errado. Ele não está errado. A faculdade é o único jeito de se dar bem na vida? A faculdade é o único jeito de tal? Não. Você tem outros caminhos. Como, por exemplo, nascer rico. Né? Se você nasce rico, se você nasce num poço de privilégios, se você é herdeiro, porra, talvez você não precise de fato. Né? Só que não é. Não é. Eu já faturei 50 milhões com vendas na internet. É... Esse número é importante pra ele, gente. Vocês prestem atenção. Eu entendo muito de marketing. Persuasão e etc. Eu... Eu adoro a frase. Eu entendo muito de uma coisa, duas coisas e etc. Né? E etc. Nunca fiz nenhum curso presencial. Nunca fiz faculdade. Eu não terminei o ensino médio. E eu peguei esse conhecimento sobre marketing e vendas online? Eu nunca fiz um curso. Eu nunca fiz um curso. Eu nunca terminei o ensino médio. Eu peguei este conhecimento. Ahn... Que? De onde? Tá passando uma Harley ali embaixo. Por isso o barulho. Tá passando uma Harley, gente. Porque aqui é um lugar de muito rico. Eu não sei se vocês já entenderam. Tá? Até agora... Até agora... Não sei se ficou claro. Mas ele tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas eu peguei esse conhecimento sobre vendas online e marketing com os americanos. Eu estudei os americanos. Eu estudei... Eu... Cara, parece o povo contra Larry Flint, sabe? Tipo assim, com quem que você pegou essa fonte? Com o Samurai. É o povo contra Larry Flint. Quem que é a sua fonte? O Samurai. De quem que você pegou o conhecimento? Dos americanos. Eu estudei os americanos. Qual? Todos os cidadãos estadunidenses. Tá? Ele sabe o zip code de cada um. Descobri o que os americanos estavam fazendo. Nesse exato momento no Airbnb aqui em Alphaville? No exato momento no... Airbnb aqui em Alphaville. Hum... Por que você não comprou o apartamento? Você tem 50 milhões. Hum... Então... É um Airbnb. Hum... Eu tive que alugar? Porque eu viajo muito e não tinha nenhuma casa fixa. Saca? Não, tá. Tá justificado. Na hora que ele falou, o Airbnb trigou. Trigou aqui, ó. Se eu falar Airbnb, talvez a galera ache que eu sou pobre. Né? Ele viaja muito e não tem uma casa fixa, mas ele tem uma Ferrari. Como que ele faz com a Ferrari? Se ele viaja muito e não tem uma casa fixa, ele mora na Ferrari e no Lamborghini? Porque ele tem uma Ferrari e um Lamborghini. Isso nos foi dito no começo. Ele alugou a Ferrari? Ele também alugou um Lamborghini, mas ele perdeu a chave? Mas tudo bem. Eu tô alugando um apartamento aqui. Eu vou alugar ele por um ano. Putz, alugar pra pagar 160 mil reais no apartamento pra ficar um ano fechado. Só pra guardar roupa e carro é foda. Mas é a melhor coisa que tem. Não, não é a melhor coisa que tem. Se você viaja tanto, você não precisava de alugar um apartamento por um ano. Né? Inclusive, por que você alugou um Airbnb por um ano? Quem faz aluguel de Airbnb por um ano, se ele viaja muito, por que ele tem dois carros? Por que ele tá alugando um apartamento pra guardar roupas e carros? Se ele podia deixar o carro numa garagem? Aparentemente, sabemos muito de marketing. Sabemos pouco de gestão. Pra deixar as coisas fechadas. Quer dizer, pra deixar as coisas guardadas. Mas enfim, vamos voltar no assunto aqui. É... A faculdade, ela foi apresentada pra muita gente como o único jeito de vencer na vida, né? Sim. O ensino vem sendo mercadorizado. Mercantilização do ensino. Um problema muito sério que a gente tem que discutir. Tipo, imagina quantas pessoas, cara. Reflete nisso. Quantas milhares de pessoas não se matam de estudar numa faculdade na expectativa de sair de lá com um bom emprego e sair de lá ganhando 5, 6 mil reais por mês pra viver uma vida digna? E saem de lá endividados? Outra verdade. Crédito fácil é um engodo. O crédito fácil, ele serve pra quê? Pra enriquecer aquele que dá o crédito. Quem dá o crédito? Instituições financeiras e bancárias. Grandes instituições de ensino dão crédito próprio. Alô, Fies. Né? Tem muita gente aqui que passou pelo Fies. Sabe que tá endividado mesmo. Olha só. Até agora, até agora, várias coisas estão certas. O problema é o silogismo, né? Premissa, premissa, conclusão. Vamos ver. Saem de lá sem emprego. Saem de lá sem conhecimento. Sem conteúdo prático. Saem de lá sem emprego. Comum. Saem de lá sem conhecimento. Também, infelizmente, muito comum. Tem muita faculdade ruim. Tem muita unisquina enganando a galera por aí. Saem de lá sem conhecimento prático. A ideia de saem de lá sem conhecimento prático mostra o engodo da visão que, aparentemente, ele está tentando ir contra. Num bate. Não sabem como funciona o mercado. Mas isso é faculdade no capitalismo, né? E a minha briga é contra isso. Não é, tipo assim, não faça uma faculdade. Mas entre sabendo de onde você está se metendo. Não tem step back. Não tem passo pra trás. Não tem... Ah, isso aqui não deu certo. Vou pedir meu dinheiro de volta. Já era! Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Essa ideia de, ah, vou pedir meu dinheiro de volta. Cara, eu desconheço alguém que entra numa faculdade. Achando que vai pedir o dinheiro de volta a qualquer momento, cara. Sabe? Enfim. Já era. Se você entrar pra uma faculdade... Sua vida acabou. Se você entrar pra faculdade, sua vida acabou. ...a expectativa de vou ganhar dinheiro rápido. Esqueça. Você não vai. Você não vai ficar rico com faculdade. A não ser que você empreenda. Aí que tá o grande segredo. Empreenda. Aí. Chegamos no momento. Chegamos no momento. Vai ser o empreendedor. Vai lá, empreendedor. Me conta como é que as pessoas vão lucrar 50 milhões. Porque todo mundo tá lucrando 50 milhões ao mesmo tempo. Como? Um vendendo curso pro outro. Eu vendo 52 milhões de curso pra você. Você me vende 104 milhões. Eu vendo mais 52 milhões pro outro cara. E aí, no final das contas, nós três temos 0 e 52 milhões. É uma maravilha. Que é o que o sistema brasileiro esconde você. A não ser que você empreenda com o conhecimento que você adquiriu dentro da faculdade. Quer se formar em medicina? Beleza. A não ser que você empreenda com o conhecimento que você adquiriu na faculdade. Mas você não tinha falado que a faculdade não te dá conhecimento? Tá difícil. Você entende? Eu gosto de trabalhar com as bobagens, tipo lógica linear. Sabe? Assim, eu sou um leitor de Wittgenstein. Eu gosto de lógica. Olha que loucura. Né? Quando as coisas não fazem sentido, a gente parte do pressuposto que o discurso como um todo não faz sentido. Né? Olha que loucura. Eu preciso que você me ajude a te ajudar. Né? Porque assim, você fala de empreender e tal, ganhou dinheiro pra caralho. Aí o que você faz com o seu dinheiro? Você compra uma Mercedes, você compra uma Lamborghini, você compra uma Ferrari e você aluga, gasta 160 mil de aluguel pra guardar as duas dentro. Se você viaja muito, pra quê? Você podia alugar os carros. Por que você não alugou uma garagem? Aí a faculdade não dá conhecimento, mas você tem que empreender com o conhecimento que você vai entrar na faculdade. Então você tá falando pras pessoas fazerem faculdade. Ao mesmo tempo que você diz que a faculdade é um engano e que as pessoas não deviam fazer faculdade. Tá difícil. Mas você não vai ser um médico que vai trabalhar pros outros. Você vai ser um médico que vai criar um perfil no Instagram, vai distribuir conteúdo sobre medicina, sobre compação e vestibular, vai vender cursos e mentoria. Ai, ai. Houve essa aqui, jovem, você vai entrar no curso mais elitista, no curso mais elitizado do mercado brasileiro inteiro. Você vai entrar... Entrar. Como você vai entrar? Plou. Entrou. Foda-se. Foda-se. Faz sim. Por mês de mensalidade. Da última vez que eu vi a O, quase dez anos atrás, que eu tinha um amigo meu que entrou numa faculdade particular de medicina até passar na federal e ele passou dois anos lá até conseguir passar na federal, era seis pau por mês. Seis mil reais por mês. Tem gente no chat falando, na minha cidade está doze. E ai quando você pega isso, você vai fazer o que? Você vai fazer uma residência, você vai dar plantão, você vai pagar as suas dívidas, você vai viver? Não. Você vai fazer um perfil de Instagram. Doutor Vestibular. Vestibular, vírgula MD. Ponto. E ai você vai vender como passar no vestibular vendendo cursos. Me parece o caminho do sucesso. Sobre isso, vai criar uma clínica, vai contratar bons profissionais, eles vão trabalhar por ti. Você vai criar uma clínica. Sabe como é que você cria uma clínica? Você abre o seu SimCity e cria a clínica. Vai criar uma clínica para contratar bons profissionais de medicina por meio de mágica. Não tem médico para ganhar menos de 10 pau por mês. Não tem nem ideia de quanto o médico ganha, mas 10 pau deve estar barato. 10 pau deve estar barato. Aí você vai abrir a clínica, vai ter o lugar, você tem que alugar a clínica, você tem que mobiliar a clínica, você tem que contratar as pessoas, você tem que manter uma estrutura ali. Você vai ter contador, o cara era 4, você vai contratar vários médicos. Contratando vários médicos, 10 mil é médico de posto. Para o cara trabalhar na clínica, deve ser 15 pau para cima. Aí você contrata 10 médicos. Só aí já deu 150 mil por mês mais os impostos, mais a galera que vai atender, mais o material. E rola uma coisa. Eu ouvi dizer, Eric, eu já ouvi dizer disso, você vai poder me falar se é real ou não. O médico, quando ele te atende, os instrumentos dele são feitos de carne e alface? Não. Não, não são. Não são feitos de carne e alface. Ele tem máquinas, então, é isso? Basicamente sim. Basicamente sim, ele tem máquinas. Então o que você está me dizendo é que além de eu fazer a clínica, eu tenho que ter toda a estrutura da clínica. Então eu tenho que comprar a máquina de raio-x, eu tenho que comprar as outras máquinas que eu precisar. Ah, você vai fazer um restaurante, você vai fazer uma coisa assim. E essas máquinas são de graças. Eu vou no paraíso das máquinas e eu pego uma máquina e põe dentro da minha clínica. Não, vou ter que pagar, comprar essa máquina e essas máquinas não são nada baratas. Essas máquinas não são nada baratas. Loucura. Você vai gerenciar, vai focar em franquear a sua clínica, escalarela... Franquear a sua clínica. Você vai fazer o Mecclínicas. Cliniking. Você vai fazer o Cliniking. O Burger King das clínicas. Você vai fazer o Proctology R Us. Você vai fazer o Girafas da Proctologia. Você criou aí o Cliniking. Você criou aí a Mecclínica. Você criou o Girafas da Proctologia. E você vai começar a vender isso. Por quê? Porque... Nefrodonalds. Adorei. Você vai fazer o Nefrodonalds. E aí você vai começar a vender isso. Por quê? Porque todos os outros médicos são incapazes de alugar um lugar e atender. Você está com uma ideia que é inovadora. Burger Clínicas. Você vai trazer tecnologias da gringa, importar para o Brasil, levantando funding de fundos de Venture Capital. Você vai trazer tecnologias da gringa levantando funding de Venture Capital. Você, que não trabalhou nem um dia como médico, que não tem uma residência, que acabou de se formar, vai criar a Nefro Clínica, vai criar o Burger Clínicas, vai franquear ele e vai chegar num Venture Capitalist. O que é um Venture Capitalist, gente? É um capitalista de risco. É um banqueiro investidor. Você vai chegar num banqueiro investidor e você vai falar, eu vi um vídeo de YouTube de nove minutos. Depois, seis anos da minha vida misticamente se passaram, aonde eu hemorragi 12 mil reais por mês do meu períneo, que misticamente pagaram a minha faculdade. Agora, eu criei uma clínica e eu quero franqueá-la. Depois que eu franqueá-la, eu vou meter aqui um rolê, tá? Que você, capitalista de risco, vendo que eu vi um vídeo e criei coisas ex nihilo, vai pegar o seu dinheiro e o dinheiro dos seus investidores e vai colocar aqui pra eu trazer tecnologias da gringa, tá? Porque existem tecnologias secretas da gringa, gente. A medicina ocidental, ela não é uma ciência, ela não tem, né, pares, né? Não, não. O Brasil tá em 1.300 em relação à medicina e você vai importar tecnologias da gringa, que não existem aqui, com capitalistas de risco. Fundos de investimentos, pessoas que já têm muito dinheiro e querem investir em você. Sabe as pessoas que têm muito dinheiro e querem investir em você? Sabe elas? Todas elas? As várias pessoas que têm muito dinheiro e querem investir em você? Essas, tá? Sim que se empreende e fica milionário com qualquer coisa que você aprender em faculdade. Mas, pelo amor de Deus, não entre pra uma faculdade achando que você vai ficar rico saindo de lá e trabalhando pros outros. Gente, pelo amor de Deus, não entra na faculdade achando que você vai criar o Burger Clínicas e vai achar um capitalista de risco pra investir em você. Socorro. Porque você não vai. As coisas não funcionam assim. Ouça a voz da experiência. O seu diploma não vale de porra nenhuma se você não tiver conhecimento prático. As pessoas gostam de conteúdo, ou melhor, as pessoas gostam de resultados. E resultado vem de prática. Se você é um cara cheio de teorias sobre como fazer venda online, você não vale de merda nenhuma na minha empresa. Você falou pro cara não trabalhar pra ninguém, e agora você tá falando que ele não vale nada na sua empresa. Então você tá falando dele pra ele trabalhar pra você? Porque ou ele vai empreender, ou ele não vai trabalhar pra você. Você precisa chegar pra mim e falar Mas Kaique, você não tinha falado que ele tinha que empreender e vender a própria empresa, Kaique? E fazer a própria empresa, Kaique? Agora você tá falando como ele não fazer uma entrevista de emprego, Kaique. Mas Kaique... ...tal curso, fez tal coisa... Não, adianta. 2022, as pessoas querem coisas práticas. Pessoas com conhecimento prático, com mão na massa, skin the game. Skin the game, porra! Skin the game. EA Sport, skin the game! Skin the game! Porra! Skin the game, porra! Ô, velho... Se perdeu na FIC aí, Kaique. Então faculdade, ela ainda assim é vendida pra muita gente como o único jeito de vencer na vida, como o único jeito de conseguir alguma coisa, como o único jeito de ser bem-sucedido. Concordamos com Kaique. Não é o único jeito. Discordamos de Kaique em absolutamente todo o resto, meu Deus, socorro. E é mentira. Pede reembolso dessa porcaria... Mas você não falou que não tem reembolso, Kaique. Kaique do céu. Você fala uma coisa, você fala o contrário dessa coisa a cada 30 segundos, Kaique. Kaique, você não está skinning the game, tá? Quando você fala A e oposto de A em 30 segundos... You're not skinning the game. The game is skinning you. Você não está despelando o jogo. Não é assim que a gente despela o jogo, Kaique. Porque você está ouvindo o que eu estou te dizendo agora. As pessoas são enganadas pelo sistema. Boas pessoas, pessoas inteligentes. E ouvem de maneira tão, sei lá, tão bizarra, tão esquisita, que sem aquilo ali... Os porcelain veneers do Kaique estão lindos, gente. O dente dele ficou muito bom. Parabéns para o cara que fez. E elas não vão ser nada. Do mesmo jeito que eu ouvi dos meus pais, que eu não ia ser nada na vida se eu abandonasse a escola. Uh, trauma! Agora, agora, sinta-se abraçado aí, Kaique. Sinta-se abraçado aí, Kaique. Espero que você tenha provado que seus pais estejam errados. Espero que você esteja bem. Tá? Mas, de fato, não é a única forma. Meus pais estavam errados porque também mentiram pra eles. Eles também caíram nesse golpe. Nessa comunicação medíocre do sistema brasileiro. De que sem faculdade você não é ninguém. Se com 16 anos de idade você não souber o que você quer, você é um bosta. Você não sabe nada e você vai ser... Tá certo. Tá certíssimo, Kaique. É um absurdo e é um crime, e é um crime se achar que uma pessoa de 16 anos de idade, né, tem a necessidade de saber o que ela vai fazer o resto da vida, né. Então, assim, apesar dos momentos onde a gente tá concordando, o resto tá foda, viu, Kaique? Sei lá, um catador de latinha no dia de amanhã. Isso é mentira. Você pode pensar no que você quer pra sua vida. Ah, Kaique, eu gosto muito de, sei lá, não sei, eu quero ser um gestor de empresa. Tem que fazer faculdade de marketing? Não! Compra curso, compra mentoria, procura alguma empresa. Olha, cara, eu quero trabalhar nessa empresa, porque eu quero ganhar conhecimento. Você vai chegar na empresa e você vai falar assim, olha, eu quero ser o gestor dessa empresa. Aí o cara vai virar pra você e falar assim, ok, qual que é o seu currículo? Eu não tenho um currículo, mas eu quero muito ser o gestor dessa empresa. Eu tenho ideias, eu tenho um mindset vencedor, eu venho acordando enquanto eles dormem e eu tomo café com banha de coco. Eu esquino, eu esfolo, eu tiro a pele do jogo. E os caras vão falar, claro, senhor, nós vamos chamar a segurança aqui rapidinho. E o senhor vai pra sua sala, sala da diretoria, fica sentadinho. Segurança. Entre no futuro eu quero abrir uma empresa igual, com o mesmo propósito. Beleza, chega pro cara que faz a função que você quer fazer nessa empresa, pergunta, mano, me faz um resumo de tudo que você faz. Você entra na empresa, entra, simplesmente entra numa empresa, chega lá no CFO da empresa, tá? CFO da empresa, o que você tá arrumando agora? Quem é você e como você chegou aqui? Foda-se, eu sou você amanhã. Eu sou o futuro. Você é o presente e o passado. Eu trouxe um canudão e eu vou sorver o seu conhecimento. Vou sorver o seu conhecimento. Para tudo que você tá fazendo. Para o seu trabalho agora. Entra no canudão. Vem com o tio, dá rolê no futuro. Vamos despelar? Vamos despelar esse jogo? E onde você aprendeu? Eu quero saber apenas do essencial, assim como eu li no livro O Essencialismo. Foque apenas nas coisas essenciais. Assim como eu li no livro O Essencialismo. Caralho! ...daquilo e monetize. Venda isso. Monetize! Monetize. Você não fez curso nenhum, você não tem informação nenhuma, você invadiu uma empresa, meteu o canudão no SEO. E agora você vai monetizar isso. Oi, Kaique, muito prazer. Meu nome é João e eu venho da realidade. Eu tenho quase 40 anos nas costas, eu já trabalhei de milhões de coisas nessa vida, já bebedor de água, já vendi imóvel, já trabalhei em jornal, já fiz milhões de coisas nessa vida. Quero te apresentar a realidade. Você precisa de dinheiro pra comer, tem gente que depende de você. Você tem família, tem gente da família que tá velho. Tem que comprar milhões de coisas, tem que pagar boleto. Não é assim que as coisas funcionam não, Kaique. Tá? Não é assim não. Gante dinheiro, depois você cria um posicionamento na internet e ganha muito dinheiro com isso. Cria um posicionamento na internet. Como? Assim. Criou. Tá? É assim que faz. Você faz assim, ó. Posicionamento na internet. Emprenda no que você quer, que aí você vai ficar rico. Emprenda no que você quer, com que dinheiro, não sabemos, com que base técnica, não temos a menor ideia. Tá? Emprenda. Sabe? É o famoso momento onde tudo que você tinha... Sabe? Jefferson Beijos. Tudo que ele tinha no começo, quando ele criou a Amazon, foi uma pequena linha de crédito de 500 mil dólares dos seus pais. Sabe? Esse momento. Emprenda. Emprenda. Tá? Porque o pessoal da Semig espera se empreender, o pessoal da Copasa espera se empreender, o pessoal do supermercado adora ser pago em boas ideias, em ideias radicais, em ideias que saem da caixa, em ideias que esfolem o jogo. Esse vídeo não é pra quem quer ganhar mil reais, dois mil reais por mês. Esse vídeo é pra quem quer ficar rico. E caiu na grande mentira do sistema brasileiro de que pra você ficar rico você precisa de faculdade. Pois eu te digo, faculdade é um golpe. Esse assunto aí de que, ah, se você fizer faculdade e você ficar rico, é mentira. Mentira. Tem mil aspas aí. Então, presta atenção nisso. Talvez dê tempo de você mudar o seu foco, o seu live vision. Seu live vision. Eu vou tentar te ajudar, Kaique. Eu acho que você tá querendo falar de visão de mundo, né? O termo pra isso melhor é Weltanschauung, tá? Usa Weltanschauung. É melhor. Live goal. Então, pensa nisso se é realmente o que você quer pra sua vida. Gente, assim, né? Não tem contato nenhum com a realidade material das coisas de 99,99% da população. Nós vivemos num país, gente, que se a renda de uma família é 5k por mês, ela já tá no 5% mais rico do país. Só que a diferença desses caras pro 0,1% mais rico é infinita. A tendência, mesmo da pessoa de classe média, quando tudo dá ruim, é só que ela vai ir pra rua em semanas ou meses em vez de dias ou horas, tá? Essa é a realidade material da esmagadora maioria do povo brasileiro. Kaique simplesmente não teve contato nenhum, ao que indica, com nada disso. Nada disso. Se é realmente fazer uma faculdade por vários anos, sair desempregado, cheio das dívidas. Reflita. E agradeça por alguém ter te dito isso antes. Agradeço, Kaique, gente. Aqui chega o Paulo Kogos. Você já agradeceu um herdeiro hoje? Se você não me conhece, meu nome é Kaique. Como eu disse, 18 anos, bilionário. Ele falou bilionário agora? É a impressão minha. Eu acho que agora ele falou bilionário, cara. Eu vou voltar. Eu tô com a impressão que ele falou bilionário, cara. Por alguém ter te dito isso antes. Se você não me conhece, meu nome é Kaique. Como eu disse, 18 anos, bilionário. Ele falou bilionário. Ele falou bilionário. Ele falou. Ele falou bilionário. Rendeu. O vídeo foi tão bom que rendeu. Aposentei os meus pais, viaja o mundo. E eu não tô nem aí pra tudo isso. Eu tô aí pra quantas vidas eu já impactei. Eu tô abrindo uma mentoria agora. Vou te mostrar como eu... Temos um curso. Agora sim. Agora sim. Ele falou milionário? Falou milionário? Desculpa. Eu tinha ouvido bilionário. Falaram que ele falou milionário. Beleza. Milionário. Mas ele tá abrindo uma mentoria, gente. Ele tá abrindo uma mentoria. Sabe por quê? Porque quando você tem 50 milhões... Vamos fazer conta? Eu gosto de fazer conta. Vocês gostam de fazer conta? Eu gosto de fazer conta. Tá? Eu gosto de fazer conta. Vamos fazer conta? Eu gosto de fazer conta. Vamos pegar aqui. Vamos falar que você tenha... Ele falou que ele já tem 50 milhões, não é isso? Mas vamos esquecer os 50 milhões. Vamos pegar metade. Vamos falar que ele tenha 25 milhões. Tá? Vamos falar que ele... Opa, desculpa. Eu tirei a tela aqui. Vamos falar que ele pegou os 25 milhões dele e investiu numa LCA. Tá? Numa letra de crédito agrícola. Basiquinha. Basiquinha. De 180 dias. Tá? Que tá rendendo mais ou menos 12,2% ao mês. Tá? Então nós vamos pegar aqui. 25. 1, 2, 3. 25 mil. 1, 2, 3. 25 milhões. Vezes 12,25%. Tá? Isso, jovens, dá 3 milhões, 62 mil reais e 500. Tá? É o ano. Ao ano. Ao ano. Tá? Ele vai ganhar 12% ao ano, gente. 12% ao ano. Tá? Com 25 milhões, ele rende 3 milhões e 62 mil e 500 reais ao ano. Tá? O que nós estamos falando disso aqui, então? Nós estamos falando aqui por mês, tá? De 255 mil reais por mês. 255 mil reais por mês. Quanto que custa a mentoria do seu Kaique? Tá? Quanto que custa a mentoria do seu Kaique? Mil reais? 500 reais? 800 reais? Quantas pessoas... Tá? Quantas pessoas ele precisa de dar mentoria todo mês pra que isso rendesse metade do que poderia estar rendendo com ele? Porque ele tem 50 milhões, ele não tem 25. Vamos lembrar aqui no começo que ele tem 50 milhões e eu tô calculando 25. Tá? Então assim, Kaique está dando a sua mentoria da bondade do seu coração. Né? Olha que loucura. Muito gentil, Kaique. Parabéns. Tá? É... Aquela coisa, né? Eu fui do zero e fiquei milionário com o PLR. Se você não quiser entrar, tô nem aí pra você. Meu foco nesse vídeo aqui foi realmente abrir sua cabeça sobre... Faculdade e a grande farsa que isso é. Deixa aqui nos comentários. Ó, o Kaique tá perdendo dinheiro alugando apartamento pra ter vaga de garagem. O Kaique tá perdendo dinheiro dando mentoria, gente. Alguém tem que dar um estímulo pro Kaique de gestão. Tá? Inclusive, Kaique, eu estou disposto a te dar uma mentoria de gestão. Olha que legal. Por cento e vinte e dois mil reais e quinhentos, metade do que renderia a sua LCA, tá? De metade do seu dinheiro, ou seja, um quarto do seu rendimento, eu te dou três meses de mentoria de gestão. Tá bom? Você pode me procurar, que eu te dou a mentoria de gestão. Tá? Se você não quiser, eu não tô nem aí pra você. Porque meu vídeo aqui é pra quem quer mentoria de gestão. É pra abrir a cabeça do milionário em relação à gestão. Tá? E LCA é bom que não incide R, né, gente? É verdade. Ele falou que ele paga muito de imposto de renda. Se você tá gostando desse modelo de vídeo, onde eu pego a câmera e falo aqui sem edição, sem nada, sem frufruzinho. O valor não tá na edição. Não tá nos vídeos bonitos, não tá nas fotos bonitas. Tá no que sai... Verdadeiro valor são os amigos que a gente faz no caminho. Tá no que eu falo, que abre a sua mente, que expande a sua visão de mundo. Então, deixa um like aí, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. Todos os links estão aí na descrição. Tamo junto, até o próximo vídeo. A faculdade... Tá aí, gente. Esse foi o vídeo do Kaique, né? E aparentemente vender curso dá muito dinheiro, né? Só se arranjar duas mil pessoas pra pagar duzentos reais por mês num curso, você vai tirar quatrocentos mil. Né? Olha que loucura. Talvez dê mais dinheiro do que PLR. Não sabemos. Mas fica aí, jovens, esse maravilhoso react do dia, completamente descolado da realidade material em que nós todos vivemos. Beijo no coração de vocês e tchau, tchau! Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. Ai, que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira. Não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então, o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo. Já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela. Seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil. Redes de Menino Rafa pela tela inteira. E Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto. Redes de Dona Nune. Então, o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui. Entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de 5 reais no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupons. Tem cupom para um caralho. O tio tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse o João, 20. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de dois postereses, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo. Também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João. Tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala Xê, Xê, Guhran, Lao, Xê. Por quê? Porque lá no Guhran Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20, Guhran Mandarim. Tá? O link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...